e fala pessoal dos santos aqui canal na mira com vocês já estão vendo aí na minha mão é coronha de madeira essa aqui é uma das mais bonitas do canal na minha opinião tem aqui ó uma b19x uma b19x tá aí ela tá modificada pelo pessoal lá do mundo da carabina um gás range 60 kg ou seja um gás range tem a mesma potência da nitro advança de 800 e sabe qual é pessoal estava pensando no assunto de vídeo já falei que quem dá o assunto para os vídeos aqui são vocês e nada mais nada mesmo nosso amigo fabio machado que acompanha a gente lá no instagram já deixa o teu jóia a se inscreve aqui no canal toca esse sininho das notificações aí eu não sou de pedir isso tá captar falando a capitã falando do instagram arroba canal na mira e justamente pelo canal na mira lá no instagram o fabio falou assim ou dos santos aí cadê os vídeos cara tô esperando quero ver mais vídeo e tal aí eu fui falei por cara tô pensando e aí sobre o que ele foi da idéia por eu vi os vídeos lá da black rock contra a nitro advança de depois contra johnny 4g falei é ele por mas eu não vi a b19 ficar em não é a black rock é a carabina mais forte que eu acredito que a gente tem aqui no canal com barranche 70 kg mas essa b19 aqui pessoal ela também é uma carabina bastante potente tá assim como a nitro advança então como a gente fez o comparativo da rosa johnny 4g coitadinha contra black rock que ela não deu de coitadinha no vídeo pelo contrário esse vídeo tem muita gente falando comigo tem gente lá no grupo também no telegram tá a gente também tem um canal no telegram que tem ali 10 11 15 pessoas no máximo mas todo mundo dando atenção a todo mundo então dúvidas a gente tira lá e no canal do telegram pessoal perguntando também sobre sobre a johnny falando da b19 blá blá um monte de coisa confundir até eu queria falar do canal do telegram que também tem mas se a gente competiu a johnny 4g com a black rock essa que deve fazer melhor tá vamos ver qual é então que a gente vai fazer só que esse vídeo é um pouco diferente vamos começar com ela e vamos utilizar o chumbinho rifle spike ele é próprio para penetração pessoal ele é um chumbinho pesado ele é um chumbinho para carabina irmã intermediária para magno porque ele pesa 1,27 1,29 gramas tá é um chumbinho pesado nós vamos disparar no cronógrafo tá que tá aqui cronógrafo tá aqui vão ser cinco disparos com a b19 cinco disparos com a black rock vamos ver como elas cronografam e depois a gente vai pro teste final tá disparo na latim disparo na caixinha de areia para ver qual delas se comporta melhor então esse é o vídeo de hoje b19 contra black rock cbc contra artemis vamos lá pessoal agora que a gente voltou da vinheta tá aí ó a black rock tá aqui em cima tá vai aqui de perto capitã artemis aí ó calibre 5,5 e a cbc b19 calibre 5,5 também nós vamos utilizar tá o rifle spike e a gramatura deita bem ali embaixo bem ali na direita 1,27 tá aqui ó beleza então é isso vamos dar cinco disparos com a b19 depois cinco com a black rock vamos cronografar e por último vamos aqui ó disparar numa lata ok vazia e vamos ver como se comporta o chumbinho aqui nós acreditamos que deve transpassar é o que a gente espera e por último vamos para essa latinha aqui que não é uma latinha ela é de papelão bem duro tá isso aqui é um papelão bem duro ó tá cheio de areia e aí eu acredito que sei lá o que vai acontecer tá bom pessoal então essa é a ideia e agora vamos para a cronografagem pessoal já tô com a b19 vou cronografar tô com chumbinho rifle spike aqui ó que ele é pontiagudo ok ele é pontiagudo e vamos lá carregada óculos de proteção e vamos lá 171.2 lembrando que esse chumbinho é bem pesado 1.27 vamos para o segundo disparo o segundo 1728 o terceiro com a b19x gás hunt 60 kg 173.2 vamos 5 disparo para ter uma média esse é o quarto 1728 tá bem regular né se fosse um pro max aqui dava 200 e lá vai fumaça 172.2 já foi 5 né sim então agora pessoal vou sair da black rock e da cbcb19 e vou para a black rock aguenta aí a black rock agora óculos de proteção essa para quebrar é mais monstrinha chumbinho rifle spike 1,27 grama e calibre 5.5 na black rock acho que a primeira vez que eu uso esse chumbinho nela vamos lá ver cronografagem 205.1 205.1 diferença de 33 pois é vamos lá segundo disparo 207 e é um chumbinho pesado hein 307 205 205 205 206 305 208 e meio. Pessoal, então impressionantemente essa monstrinha aqui, olha aí eu já batendo aqui no cronógrafo, essa monstrinha aqui com rifle spike, vou pegar aqui, rifle spike 1.27 gramas, ela está dando ali 207, né? Cerveiro. Uma foi 175 em média e a outra 205 em média, não é isso aí capitã? Não, 172 a outra. 172 contra 205, né? Então a B19 está atrás, pessoal. Agora vamos então ver isso aqui, já cronografamos, você já tem resultado, rifle spike, ou seja, foi proposital porque esse aqui é pontiagudo, ele é próprio para penetração, então nós vamos atirar uma lata, uma lata de leite ninho, uma lata de leite, uma lata comum e vamos ver o desempenho das duas, ok? Primeiro com a B19. B19. Pessoal, CBC B19, teste final, tem uma lata, tá? Queria só dizer para vocês mais uma vez, é o rifle spike, tá bom? É esse chumbinho que a gente está utilizando, esse carinha aqui, ele é pontiagudo, vou botar ele aqui na tampa, ó, apoiado, para ver se a capitã consegue mostrar. Ok? Ele é pesado, vocês já viram o resultado na cronografagem e nós vamos acertar essa lata, ó, uma lata comum. Vou dar um disparo aqui, ver se transfixa, se transfixar, beleza, depois a gente vira ela e está com uma Black Hawk para ver também o resultado final, ok? Ah, mas do centro, você não vai colocar nada atrás dela para ver se vai bater atrás? Não, pessoal, basta a gente ter uma ideia aqui, ó, eu vou ter uma ideia aqui da madeira, está vários disparos, mas a lata vai ficar bem aqui, ó. Então, é, eu posso pegar, por exemplo, esse isofor aqui, pronto, resolvo um problema. Vou botar ele assim, se ele não cair, claro, né? Vou botar ele aqui assim, ó, que aí, se bater nele, a gente vai ver, tá? Então, fazendo a frente de vocês, ó, quebrei, bota o chumbo, pronta, vou botar óculos de proteção, vou ficar uns 3 metros de distância e vou disparar na lata, ok? Vamos lá. Então, uns 3 e... Amassamos ver o resultado. Vamos chegar aqui próximo. Sem mexer na lata ainda, orifício de entrada, rasgou, né, a lata? Saída. Está aí o de saída. E, ó, ainda entrou, aqui no isopor. Vamos ver, entrou no isopor, está vendo aqui, Catan? Está bem aqui. Saiu o isopor, saiu, ó. Entrou e saiu, tá? Essa é a B19X. É. Ó, está bem aqui o chumbo, ó. Está bem aqui dentro. Ele, então, transfixou tudo. Tá? Beleza, foi com a B19X. Ou seja, tá? Eu vou fazer aqui um buraco maior nesse isopor, pra saber que foi aqui que, ó, aqui que tinha batido. Só pra ficar marcado. Deixa eu travar essa madeira, porque senão eu não vou conseguir. Tudo aqui é assim. Bom, e agora eu vou pegar a lata, ó, que entrou por aqui e saiu por aqui e vou virar. Então, vou fazer assim, ó. E vou colocar mais pra cá. Ok. Então, vamos lá. Vou pegar a Black Hawk. Só pra mostrar também aqui, minha gente, Black Hawk, Artem Black Hawk, calibre 5,5, mesmo chumbinho, a lata, como vocês já tinham visto ali. Vou armar aqui na frente de vocês. Eu gosto de ir aqui, segurando. Tá pronto. Agora eu vou a 2, 3 metros e vamos disparar na lata. 1, 2, 3 e... E esse fez um... um buraco... Tá aqui. Entrou aqui. Peraí. Saiu aqui. Entrou aqui. Esse aí dá pra ver um buracão. Saiu aqui. Tá? E... Onde ele entrou? Entrou aqui. Entrou e saiu, com certeza. Também tá aqui. E... tá lá. Também tá lá preso dentro da madeira. É, pessoal. Então, o resultado foi bastante parecido. Na lata. Os dois transfixaram a lata. O isopor, não preciso nem falar, mas transfixaram. Só o orifício ficou diferente, né? Uma forma como a Black. Pois é. A Black, ela fez... não, aqui foi a descaída, mas agora... A entrada da... da B19 tá aqui. E da Black tá aqui. Pois é. Então, agora, pessoal, pra gente ver realmente se as coisas são poderosas, o que eu vou fazer é... Segura a onda aí, capitã. Eu vou pegar o potinho de areia, pessoal. Agora eu vou pegar o potinho de areia e vamos ver se na areia, né? Uma caixa de areia não deve transfixar. Mas vamos ver isso aí. Vou pegar aqui. E agora eu tô aqui, então, com um potinho de areia. Pessoal, isso aqui é um papelão duro, tá? Parece até... sei lá. Mas tá cheio de areia. Olha aí. O capitã pode mostrar? Vou disparar de forma que pegue... Tá? Bem embaixo, que é onde tá a areia. Eu não sei se vai atravessar, tá? O diâmetro disso aqui é mais ou menos uns 8 centímetros. Não sei se vai atravessar, mas vamos ver se... O que que acontece? Chumbinho, rifle, spike, carabina primeira, A, CBC B19X com gás run de 60 quilos. Carabina segunda, Artemis Black Hawk, calibre 5,5 com gás run de 70 quilos. Vocês já viram o que aconteceu na lata, né? E no isopor, as duas fizeram basicamente a mesma coisa. Apesar de no teste do cronógrafo, A, Black Hawk, estar na frente. Então vamos pro disparo bem aqui. Eu vou tentar não mexer, tá? Eu vou dar o disparo, a gente vem, aproxima, depois do outro disparo com o outro, a gente olha tudo junto. Vai. B19X. Primeiro disparo foi. Acertou. Parece que sim. Tá bem aqui, beleza? Vamos deixar. Eu acabei de ver o barro, vamos deixar. Agora vamos com a Black Hawk. Vista quente. Foi. Tá, agora tá feito. Tá feito. Tá aqui. Entrada da Black Hawk tá bem aqui. E entrada da B19 tá bem aqui. Agora, saída. Não tiveram saídas. Isso aqui não. Isso aqui foi, já tava marcada a caixa, não é saída. Tá? As entradas estão aqui. Vamos ver só. Então o orifício, como cada uma fez? Ou não? Pois é, foi muito parecido, não temos como saber. Mas moral da história é que nenhuma das duas conseguiu transfixar essa latinha de areia. Tá, pessoal? Por bem. Mas, perfurar, com certeza sim. Terminou perfurando. Então, a gente fecha o vídeo. Tá? E ó. Tá vazando. Tá vazando. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, clica no sininho. Vai lá no canal nosso Telegram. Tá? Canal na Mira. No Instagram, canal na Mira. Tudo canal na Mira. Beleza, pessoal? É essa. B19 contra Black Hawk. Sinceramente, na cronografagem, a B19 caiu. Mas só 30 metros por segundo. Eu me recordo que a Johnny perdeu 50 metros por segundo. Então, eu acho que o resultado foi bastante interessante. Obrigado mais uma vez, meu amigo Fábio Machado, por ter dado a dica do vídeo. E se você também deseja um vídeo aqui, olha aí o hall de carabina que o canal tem. E peça o seu vídeo, que a gente tem o prazer. Eu e a capitã de gravar pra vocês. Um abraço, fiquem todos com Deus. E é Brasil 7 de setembro. Fui. E é Brasil 7 de setembro.